Ao longo de todo o programa, você observa que aqui embaixo a gente traz alguns dos destaques do nosso portal de notícias, que está sempre recheado, sempre bombando de muita informação. E claro, o João Marcelo Moraes traz agora os últimos momentos, os últimos destaques dessa segunda-feira, de tudo o que rola na internet também. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Um jovem de 24 anos foi morto a tiros em Birigui na madrugada dessa segunda-feira. Segundo a polícia, o jovem foi baleado sete vezes. Os tiros acertaram a região da barriga, braço e perna do rapaz. A polícia abriu o inquérito e está investigando o que teria motivado o crime, mas até agora ninguém foi preso. E o presidente Jair Bolsonaro pediu ao Congresso Nacional para aprovar a ampliação da posse e do porte de armas no país. Em postagem em sua conta do Twitter, Bolsonaro relacionou o crescimento do registro de armas de fogo ao número de mortes. O registro de armas de fogo cresceu 50% esse ano, levando em conta o mesmo período de 2018. O número de mortes, segundo especialistas, que na teoria deveria aumentar no Brasil, diminuiu cerca de 22%. Essas e outras notícias você encontra acessando o SBTinterior.com. Volto com você, Casa Grande. Valeu, João. João, volta na programação do SBT, sempre trazendo aí muita informação aqui no nosso SBT.